Mais uma entrevista no nosso espaço falando sobre a gestão pública e empreendedora. E essa vez, nesta noite, o município de Santa Cruz de Cabralha vai ter destaque. Afinal de contas, estamos com o prefeito Jorge Pontes, que veio nos visitar. Boa noite, prefeito. Obrigada por ter vindo. Boa noite. Eu gostaria de agradecer a todos vocês, especialmente a equipe que comanda o SEBRAE, que são companheiros e parceiros maravilhosos. É um prazer, igual estar aqui, na capital baiana, para fazer. E vou com você, essa maravilha de pessoa aí. Vamos conversar um pouquinho sobre como fazer essas questões. O senhor já deu uma volta pela feira? Já viu os estandes? Já percebeu algumas oportunidades para levar lá para Santa Cruz? Eu cheguei um pouco atrasado, porque o trânsito quase me prendeu aí. E realmente olhei, uma coisa grandiosa, mas estava conversando com o Robson. E na saída aqui, vou sim percorrer todos os estandes, porque a novidade é comigo mesmo. A gente vai olhar, ver o que a gente pode aproveitar. Eu sei que tem muita coisa boa para levar para o nosso município. Olha, a lei geral no município de Santa Cruz de Cabralha foi aprovada no meio do ano passado, em 2010. E desde lá, o município e os munícipes já estão colhendo os frutos, não é, prefeito? Sim, sim. Nós conseguimos, nós encaminhamos, inclusive, teve uns probleminhas, uns atropelos lá inicial na Câmara, mas nós conseguimos contornar, e no ano passado a gente fez a aprovação, mas não ficamos nisso. A gente procurou, inclusive, o núcleo do Sebrae lá em Porto Seguro, e que fomos muito bem acolhidos, por sinal. E, inclusive, teve conosco lá o nosso xará, o Jorge, e com a equipe lá, com o piloto, com o Robson. Nós pedimos para ele que fossem para lá, para nos ajudar a fazer essa questão da capacitação. E aí saímos num mutirão, de porta em porta, para conscientizar. E eu encarreguei a minha equipe, que trabalha com a parte de projeto de setor habitacional, que é a professora Eliane e a Patrícia, designando a elas, entendeu, que fizesse esse acolhimento e esse trabalho da inserção, de formalização dos próprios, porque, para que eles não tivessem que deslocar até o Sebrae em Porto, para facilitar isso. E hoje, graças a Deus, nós estamos, assim, já praticamente colhendo os grandes frutos dessa medida, entendeu, que é fantástica, que o Sebrae tomou. E a gente vai detalhar mais, com certeza. Olha, esse núcleo avançado, né, em Santa Cruz Cabralha, com a parceria do Sebrae, junto com a Prefeitura, causou até um estranhamento em certos cidadãos, né. Algumas pessoas acharam estranho, porque estavam sendo muito bem tratados, uma conversa muito bonita. Não foi prefeito. Teve um pessoal que disse, não, isso não pode ser verdade. É, a professora Eliane me contou que ela e o Robson, né, fazendo entrevistas e abordagens, né, e essa senhora, né, ela é até, eu acho que, uma microempresária de fora, né, e aí, trataram, é peculiar isso, né, da Eliane, da nossa equipe, do Robson, com aquele carinho especial, ela dizendo, dizendo ela, né, que isso é incomum no serviço público. E ela ficou com a pulga atrás da orelha e disse, olha, eu não vou fazer logo de cara, não, porque você está me cheirando esse atendimento aí, será que isso é para valer mesmo? Quer dizer, são coisas que as pessoas, às vezes, não estão acostumadas, né, a essa maneira de ser bem cuidado, bem tratado, entendeu? Mas acredito que ela hoje já deva ter feito uma reflexão e reavaliado, né, o ponto de vista dela. Olha, e não basta formalizar, a formalização é um passo importantíssimo, em Santa Cruz de Cabralha já são mais de 265 formalizações, com uma perspectiva de muito mais pessoas, agora a capacitação é outro ponto forte da gestão do senhor, não é? Isso, isso, é. Inclusive, esse núcleo, ele funciona no espaço do CEL, que é um braço que a gente tem lá da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania, que, fundamentalmente, é onde tem o Cine Bahia, né, é onde tem os cursos profissionalizantes, é onde funciona também o setor habitacional, e aí onde nós, porque a procura é muito grande, né, e o defeso de pescadores, ou seja, o Crédio Bahia, todo nesse prédio. Então, como existe essa demanda grande, a gente aí procurou centralizar justamente por aí. E aí, o que a gente está fazendo? A gente agora, estamos chamando, né, esses microempreendedores, né, o MEI, para que eles agora possam participar, né, do processo mais próximo à Prefeitura. Nós já estamos, inclusive, conversando com a Câmara, porque acredito que haja a necessidade de a gente fazer uma adequação, né, na própria legislação, para que as nossas compras municipais, da gestão, porque hoje existe um processo que é o pregão, né, as microempresas, na verdade, elas já têm alguns benefícios, mas os ex, né, os empreendedores individuais, a gente sente que, como tem aquele limite pequeno, tal, a gente precisa redefinir, por exemplo, questões de lotes. Nós temos lá alguns açougueiros. Se a gente mantiver, como está hoje, grandes lotes, vão vir grandes empresas de fora e acaba a economia sendo penalizada. Então, a gente quer que todos esses MEIs participem, a gente está fazendo um cadastro municipal de todos eles e queremos, em todas as áreas, distribuir, entendeu, para que 90% ou mais das compras do município sejam feitas dentro de Cabralha, através dos microempreendedores individuais. E isso fortalece, claro, a economia local. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Você imagine, né, esse volume, hoje vamos imaginar aí em torno de quase 300 mil reais mês, né, nas compras diversas, merenda escolar, uniformes, sejam doceiras, a própria merenda escolar, entendeu, tudo isso são produtos que hoje praticamente estão vindo de fora através dessas empresas que ganham, né, através do pregão. E se nós fizermos, né, estamos encontrando um meio de adequar essa legislação para essa questão, nós vamos praticamente distribuir toda essa receita dentro das famílias do município. E aí vai gerar qualidade de vida, né, e a economia vai ter um grande impulso. Então quem sabe vem aí um decreto municipal para os próximos meses ou em 2012? Virar, nós estamos discutindo já com a Câmara, já existe um consenso, virar uma lei complementar nesse sentido, entendeu, para aperfeiçoar mais ainda e oportunizar para que essas pessoas realmente possam participar com maior possibilidade de ganharem e participarem desses pregões que iremos realizar. Prefeito Jorge Pontes, eu sei que as atividades são diversificadas em Santa Cruz de Cabralha, né, nesse ponto da formalização dos microempreendedores individuais, mais de 265, não me canso de repetir, com a ajuda do SEBRAE, nessa parceria com a Prefeitura. Agora, quais são os principais setores de atuação? Mais comida, né, o senhor falou aí das doceiras, tem muito no que diz respeito ao turismo também, porque a cidade é uma cidade turística. Agora, quais são esses setores que as pessoas querem empreender mais? Olha, nós somos uma cidade, né, do contexto da Costa do Descobrimento, é bom salientar, Cabralha é onde o Brasil nasceu, né, lá em Coroa Vermelha, Primeira Missa, Rio Mutari, bom, a história começa por ali, né, Porto Seguro, Cabralha, e nós queremos, né, também dar o exemplo, né, se começamos por lá, por que não, né, avançarmos nessa direção? Então, em função disso, nós temos lá uma economia muito diversificada, especialmente na área de prestação de serviço, do turismo, né, mas nós não queremos ficar só nisso, né, então, esse 265, ele abrange, na verdade, um leque, entendeu, que vai de costureiras, de doceiras, entendeu, de pequenos empreendedores, né, com pequenas lojas, agora, muitos prestadores de serviço, inclusive, o município já está agregando, né, essas pessoas, nós já temos, por exemplo, o nosso fotógrafo, ele fez o cadastro no meio, ele já está, já fizemos um pregão, ele foi acolhido, nós já temos encanadores, entendeu, então, já temos alguns que nós já estamos acolhendo, agora, nós queremos pegar, agora, o comércio de maneira geral, por isso que a gente quer chamá-los, entendeu, para a gente oportunizar esse grande benefício, né, que, e essa grande, né, sacada, né, que o Sebrae, não sei quem foi esse iluminado, mas eu sei que é fantástico. É uma política pública que empolga, né, empolga tanto os gestores municipais, como o cidadão comum, e principalmente aquele que é o beneficiado, que sai da informalidade, às vezes tinha que pedir dinheiro para a agiota, para fazer o seu capital de giro funcionar, ou mesmo comprar nota fiscal, pagando 30% do valor, então, ele sai da informalidade completamente, com o CNPJ, com a possibilidade de empréstimos, e também com a parceria com o seu município, com o próprio município de onde ele se origina. Agora, prefeito, aquelas pessoas que ainda estão na informalidade, e que estão nos vendo pelo www.feiradoempreendedor.ba.sebrae.com.br e que são de Santa Cruz de Cabralha e região. Como é que eles fazem para participar desse fomento à formalização lá em Santa Cruz? Olha, nós temos feito uma campanha de divulgação, né, como eu falei, estamos dando, o nosso núcleo está dando todo o apoio, porque ele sai de lá com o CNPJ, ele sai de lá já com toda a documentação, praticamente, né, o cartão, tudo, tudo impresso, entendeu? Custo zero, e mais ainda, a nossa equipe, inclusive, está dando apoio para o relatório anual, porque é preciso, porque os contadores, eles dizem, ah, mas aí vai cobrar, começou uma certa especulação lá, não, vai pagar quanto, vai 50, 60, que a Dilma já deu, né, também já entrou nessa também, do Sebrae, já fez aquele decreto revolucionário que caiu 50%, né, o custo para o INSS, né, para garantir, inclusive, a aposentadoria, é o que a gente coloca, você está contribuindo para você mesmo, né, então, eu acredito, né, que nós devamos, acho que a médio prazo, praticamente dobrar esse número, porque quando nós, né, atingirmos esse objetivo, que é essa diversificação das compras, aí sim, eu acho que as famílias vão sentir ainda, aqueles que ainda resistem, entendeu, vão sentir os benefícios que os outros estão levando. E outra coisa que eu gostaria de salientar é que nesse prédio onde funciona esse núcleo de apoio, tem também um agente de crédito do Crédito Bahia, e aí o pessoal já indica, olha, saiu daqui, já passa lá no Crédito Bahia, que você já sai com a grana na mão para montar o seu negócio. Que bom, que bom, está vendo todos os incentivos num lugar só. Agora tem uma coisa aqui, que eu estou curiosa o tempo todo, e eu tenho certeza que é do artesanato local, que o prefeito Jorge Pontes, aqui no braço direito, né, está aqui, ó, com uma, é uma espécie de pulseira, de adorno, de adereço, é de lá? É de lá, e isso aqui é artesanato indígena, é da aldeia de Coroa Vermelha, a aldeia Pataxó, inclusive parece que é a maior aldeia em perímetro urbano do Brasil, nós temos lá seis mil índios da etnia Pataxó, isso aí foi um dos caciques lá que me ofereceu nos Jogos Indígenas, e aí a gente colocou, não é amuleto não, é para divulgar nosso artesanato e nossa cultura. Aproveita para convidar todo mundo que não conhece ainda a Santa Cruz Cabralha para conhecer. É, Santa Cruz Cabralha é uma pérola, né, do Atlântico, né, está ali na costa do Descobrimento, entre Porto Seguro e Belmonte, tem a Bahia Cabralha, aonde começou a história, né, aonde as nau chegaram lá, essa história meio controversa, que era para ser um grande encontro de culturas, não se deu, mas agora a gente está oportunizando isso, nós estamos resgatando isso, né, e o Sebrae nos dá esse belo exemplo, porque realmente esse, né, essa grande sacada, ela está fazendo essa, né, essa, essa parceria e esse encontro, né, porque a gente percebe, por exemplo, grandes, desses 265 que eu falei, existem lá indígenas, entendeu, existem quilombolas, inclusive, ou seja, nós estamos agora partindo para a sociedade mais justa, mais democrática, e com certeza, entendeu, é um avanço, assim, considerável, e nós queremos dizer, olha, é, a Bahia, o Brasil, está avançando, e em breve nós teremos um país socialmente justo, acreditamos nisso, e Cabralha vai, está dando a sua parte, irá contribuir cada vez mais. Eu quero agradecer essa oportunidade, que me foi concedida, a você, né, que está aqui, e toda a equipe, né, do Sebrae, que tem nos ajudado, contribuído, e somos um parceiro, e queremos continuar com essa luta. Muito obrigado. Perfeito, muito obrigada também, parabéns, viu? Obrigado a todos vocês. Vida longa, gestão pública empreendedora, até.